Música Fala família do cangaço eterno, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Para quem não me conhece, sou El Taraújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Como de praxe, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo diferente. Eu vou deixar bem claro que este vídeo com o título Os 10 maiores cangaceiros da era lampiônica foi feito embasado exclusivamente na minha opinião. Então, antes que haja críticas, estou deixando bem claro Eu levantei um estudo em cima do que eu acho dos que foram os 10 maiores cangaceiros da era lampiônica. Óbvio que você que está assistindo este vídeo vai ter uma opinião diferente em algum momento. Pode até concordar em um ou outro. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Use o espaço destinado para comentários e faça o seu top 10. Coloque aí quem você acha que são os 10 maiores cangaceiros da era lampiônica. Para fazer essa lista, eu me embasei em alguns argumentos. Que foram eles... Longevidade no cangaço Sobrevivência ao fenômeno social Relevância para a história Chefia ou confiança do chefe Mó Horagem e, infelizmente, a crueldade Então, vamos ao top 10 Na décima posição, eu trago Virgínio Fortunato Vulgo moderno Ele nasceu no Rio Grande do Norte E, para quem não sabe Ele foi casado com a irmã de Lampião Angélica Ferreira Após a morte de Angélica E as fortes perseguições à família de Lampião Virgínio, juntamente com Ezequiel Ferreira Decidiram adentrar no cangaço A princípio, participou do bando de Bom de Veras Mas, rapidamente, mesmo contra a vontade de Lampião Ele e Ezequiel foram aceitos em seu bando Virgínio foi um dos cinco cangaceiros Que atravessaram o Rio São Francisco com Lampião Rumo a Terras Baianas Rapidamente, se destacou pela crueldade e pela coragem Ele era o capador do bando Virgínio, dentro do cangaço Teve como companheira a bela Durvalina A Durvinha Ele foi um dos maiores chefes de subgrupo Virgínio Fortunato morreu no ano de 1936 Foi alvejado com um grande ferimento na virilha Pelas forças volantes E isso causaria sua morte Existem teorias que ele possa ter sido morto Até por fogo amigo Moreno, aquele que viria a ser O novo chefe do seu bando E ficaria com a sua mulher Após sua morte Seria o algoz Mas não podemos afirmar nada disso Não passa de suposições Na nona posição Vem Mariano Laurindo Granja Ou simplesmente Mariano O pernambucano de Afogados da Engazeira Era muito respeitado e admirado por Lampião Não era considerado um cangaceiro cruel E foi um dos mais longínquos Em meio ao fenômeno social Atuou no cangaço por cerca de 12 anos No meio teve duas companheiras Otilha e Rosinha Mariano seria morto Junto com os cangaceiros Pai Velho e Pavão Na região do Cangalecho Em 1936 Pela volante do tenente Zé Rufino E esse foi o fim De mais um chefe de subgrupo de Lampião Na oitava posição O baiano Santílio Barros O Gato Considerado por muitos O mais cruel Cangaceiro que já existiu Índio da tribo Pancararé Gato foi um chefe de subgrupo de Lampião Que não hesitava em cumprir as ordens Era extremamente cruel e frio Amando de Lampião Matou seus primos Os também cangaceiros Mormaço e Mourão Queria cortar a língua da própria mãe Pela mesma estar reclamando Da passagem dos cangaceiros Por suas terras Matou outros membros da sua família Não tinha dó das suas vítimas Gato no cangaço Teve duas companheiras Antônia E Inacinha E por essa foi que ele perdeu a vida Após Inacinha ser presa Ele enfurecido Lhe deram uma missão de resgate A cidade de Piranhas Em Alagoas Conheceria o furor de Gato Que no caminho Deixou uma trilha de mortes Porém Na cidade Nem encontrou a amada E assim encontrou a morte Os moradores da cidade Resistiram bravamente E impediram o ataque E nesse confronto Gato foi ferido gravemente Vindo morrer dias depois Em sétimo lugar Luiz Pedro Ou Luiz Pedro do Retiro Cangaceiro pernambucano Da cidade de Triunfo Atuou no cangaço Por cerca de 14 anos Sempre demonstrando Fidelidade E dedicação A Lampião Não foi propriamente dito Um chefe de subgrupo Mas após matar Acidentalmente O irmão de Lampião Antônio Ferreira Ele fez uma promessa A Lampião Após ter sua vida poupada Ele prometeu Acompanhar Lampião Sempre E morrer No mesmo dia Que Lampião morresse Luiz Pedro Participou dos maiores combates Tinha muita inteligência E muita confiança De Lampião No cangaço Teve como companheira Nenê do Ouro Que seria morta Pela volante Do sargento de luz Apesar de existir Outra versão Para essa morte Luiz Pedro Foi um dos Cangaceiros mortos Na grota do Angico O curioso é que ele teria conseguido Furar o cerco Mas teria voltado Para cumprir a promessa De morrer ao lado De Lampião Também há quem acredite Que ele voltou Para pegar o Ouro Fica aí a dúvida Luiz Pedro Luiz Pedro foi alvejado E executado por Antônio Jacó O mané velho Teve suas mãos cortadas Para que o assassino Pudesse ficar com os anéis de ouro Que estavam em seu dedo Na sexta posição José Aleixo Ribeiro da Silva Popularmente conhecido como Zé Baiano O Pantera Negra Membro da popular família dos Ingrácias Zé Baiano foi um chefe de subgrupo de Lampião De extrema coragem e crueldade Além de tudo Era um agiota Considerado por muitos Tão rico quanto o próprio chefe Lampião Zé Baiano teve no cangaço Como companheira A bela cangaceira Lídia Porém a bela jovem O traiu E o mesmo Para lavar sua honra A executou Mesmo amando Zé Baiano também é conhecido Como cangaceiro ferrador Pois marcava o rosto das mulheres Suas vítimas com ferro quente Porém o mais conclusivo É que isso aconteceu em fatos isolados Zé Baiano foi morto Em junho de 1936 Junto com os cabras de seu bando Acelino Chico Peste Demudado Em emboscada liderada Pelo seu coiteiro Antônio de Chiquinha Em quinto lugar Sabino Gomes Góes Ou simplesmente Sabino das Abóboras Nasceu na fazenda Abóbora Em Serra Talhada Na divisa com a Paraíba Era filho bastardo Do Coronel Marçal Florentino Diniz Sabino foi guarda costas Do respeitado Marculino Pereira Diniz Antes de se juntar Lampião Tinha seus próprios cabras O ataque a cidade de Souza Foi o elo que faltava Para unir Lampião e Sabino Dali nasceram A grande amizade Sabino logo se destacou E se tornou Homem de inteira confiança De Lampião Que em entrevista Chegou a dizer Que entre todos seus cabras Antônio Ferreira e Sabino Eram seus sucessores naturais Em caso de morte Cruel Expressão fechada sempre Era um líder nato Teve grande lugar de destaque A invasão ao Rio Grande do Norte E o ataque a cidade de Mossoró Sua moral é tão grande Que até música Traz o nome dele Ao lado de Lampião Sabino viria a morrer Em março de 1928 Em terras cearenses Na fazenda de Antônio da Pissarra As volantes Comandadas por Arlindo Eurico Rocha E Manuel Neto No raço Alcançaram o bando E na fuga Em uma noite chuvosa Um relâmpago Clareou O local Sabino foi visto E alvejado por um tiro Os cangaceiros Ainda conseguiram resgatá-lo Mas estava gravemente ferido Penou por algum tempo E corajosamente Pediu para os companheiros Darem fim a sua vida Pois estava os atrasando E colocando a vida Dos companheiros em risco Ninguém tinha a coragem De fazer Até que o cangaceiro Mergulhão Cuidou em dar um tiro De misericórdia em Sabino Que ali morrera Em quarto lugar Antônio Ferreira O irmão mais velho De Lampião Cisudo Cara fechada Não era de conversa Não dava um sorriso Para ninguém Desde os primeiros Problemas dos Ferreiras Com Zé Saturnino Antônio e Levino Acompanharam Lampião Na vida bandida Cruel e frio Não perdoava Suas vítimas Há quem diga Que no início Ele era o principal líder Dos irmãos Ferreira Mas O jeito sério Inapto para liderar Fazer A seu irmão Mergulhino Ferreira da Silva Lampião Tomar a liderança total Antônio Ferreira Era corajoso Ousado Não temia a morte Até a sua morte Participou de todos Os grandes combates Sempre com destaque E quis o destino Que uma fatalidade Tirasse sua vida No final de 1926 Para o início de 1927 Na fazenda Poço do Ferro Do Coronel Ângelo da Gia Morria vítima De um acidente Um disparo acidental O cangaceiro Antônio Ferreira Vitimado por Luiz Pedro Na terceira colocação O alagoano Cristino Gomes da Silva Cleto Conhecido popularmente Como Curisco O Diabo Loiro Sem dúvidas Foi um dos maiores Cangaceiros da história Do cangás Atuou no fenômeno social Por cerca de 13 anos Bando era um dos mais temidos Do sertão Antes de ser cangaceiro Havia servido ao exército Não era analfabeto No cangaceiro Teve como companheira A cangaceira Dadá Quem a raptou Muito nova Curisco Era ousado E vingativo Executava sem dó Suas vítimas Ele esquartejou Sem dó Herculano Que havia o prejudicado No passado Sob suas costas Jais Um dos crimes mais bárbaros Da história do cangaceiro Querendo vingar A morte de Lampião Curisco e seu bando Executaram Uma família de inocentes Degolando todos vivos Em si O cangaceiro é considerado Que tem seu fim Com a morte de Curisco Em 1940 Morto pela volante Do tenente Zé Rufino Quando o mesmo Tentava fugir Com a sua companheira Dadá Em segundo lugar Ângelo Roque da Costa Ou simplesmente O Labareda Um dos cangaceiros Mais longínquos Na história do cangaceiro Atuou no mesmo Por cerca de 12 anos Entrou para o cangaceiro Depois de matar um soldado Que teria se envolvido Com a sua irmã De menor Apenas 14 anos de idade Ângelo Roque Era um homem de coragem De palavra Não era muito subordinado A ordens Chegar a bater de frente Algumas vezes Com o próprio chefe Mor Lampião Seu subgrupo Atuara Numa das regiões Mais perigosas A área de atuação Do tenente Zé Rufino Seu bando Espalhava medo Pelo sertão Teve como companheira A cangaceira Mariquinha Morta pela volante Jodilon Flor Em 1939 Seu bando Foi o último Subgrupo armado A se entregar Em Paripiranga Em 1940 Dentre todos Os cangaceiros Citados nesse vídeo No top 10 Ângelo Roque Foi o único Sobrevivente Ao cangace Claro que Zé Sereno Moreno E Moita Brava Também sobreviveram Porém Na minha opinião Os considero Uma prateleira Abaixo Dessas 10 feras Aqui que serão citadas Lembrando Que Ângelo Roque Antes das entregas Ajudou O bando de Curisco Que estava Totalmente desmantelado Com poucos Cangaceiros Sem munição E armamento E comida Apesar do cangace Ser considerado Em acabar Em Curisco O mesmo Já vivia Apaisando Fugindo Inútil Dos braços E na minha opinião Ângelo Roque Fica no segundo lugar Obviamente Que o primeiro lugar Fica para Virgulino Ferreira da Silva O Lampião Lembrando Que o vídeo É embasado Nos 10 maiores Cangaceiros Da era Lampiônica Ou seja A partir que O Lampião Se tornou chefe E não é muito difícil Justificar o primeiro lugar Para Lampião Foram 20 anos Liberando Todo tipo de gente Várias feras Sempre usando Frieza Estratégia Inteligência Foram 7 estados E 7 polícias Diferentes Atrás do mesmo Criador De uma rede De coiteiros Que o fez Durar tanto tempo Com seus cabras Criador Dos subgrupos Fato esse Que desnortearia A polícia Influente Entre políticos Coronéis E até mesmo A polícia Homem ousado Que não agia Como seus irmãos Livino e Antônio Por impulso Sempre pensava Antes Dotado de excelente Pontaria Apesar das suas Limitações físicas Dono de vitórias Inexplicáveis Contra a polícia E autor de crimes Cruéis E bárbaros Conviveu com a dor Aprendeu a lidar Com ela Perdeu mãe Pai Irmãos Em 38 Ano de sua morte Tinha perdido Seus maiores Cangaceiros Era capa de jornais Tanto no Brasil Como no exterior Segundo o homem Mais biografado Da América Latina Lampião Fez história Durante sua vida E após ela E em 28 de julho De 1938 Traído Por coiteiros Foi emboscado E morto Ao lado Da sua amada Maria de Déia Maria Bonita Junto com mais Nove cangaceiros Na grota do Angicos E até hoje Se tornou uma lenda Divide opiniões De uma coisa certa A história é feita De bandidos E mocinhos E independente Do que Lampião foi Preservamos a história Com imparcialidade Tenho a minha opinião Mas respeito A dos demais E espero que sempre Podemos debater Essa história fantástica Que virou cultura Nordestina De uma forma Madura e ética Pessoal Encerro por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Como eu disse no início Eu não quero aqui Colocar a minha opinião Como ela única Quero saber de vocês Qual é a lista de vocês Quem foram os dez Maiores cangaceiros Da história Da era Lampiônica Deixa aí nos comentários Pra gente saber Lembrando mais uma vez Que sempre temos que Respeitar as opiniões Então com certeza Vai haver divergências Nessa lista Fiquem com todos Com Deus E um forte abraço E um forte julgamento E um forte julgamento Um forte julgamento Por favor E um forte julgamento E um forte julgamento A CIDADE NO BRASIL